Música Bom dia galerinha do meu Brasil 7 horas e 2 minutos Do dia 5 de setembro Do ano 2020 Estou aqui na BR-116 Em Governador Valadares Fazer umas filmagens e mostrar pra vocês Sabadão, abençoado por Deus Ali galera, que sentido ali pra quem tá indo pro Nordeste Brasileiro Ok Bairro IP Bairro Asteca Onde eu moro E esse sentido aqui é pra quem tá indo pro Rio e São Paulo E aí esperando aí Pra filmar umas macas aí e mostrar pra vocês Alô Então galerinha Tá vindo aí o Rio Doce Pararam de 7 horas da manhã Governador Valadares e Munho Azul Vamos ver se é o 6 14, 19 É sempre o mesmo Falou irmão Sempre o mesmo Esse carro vai e volta todo dia É isso aí É galera Guanabara chegando hein Alô irmão 8-5-2 Aê galerinha A Rio Doce me atendeu hein Olha os dedês voltando aí Esse aí é do ano passado Mas tá bom também Azulão e Governador Valadares Chegando no Rio de Janeiro 7-7-19-5-5 É o prefixo da máquina E ali é o Guanabara Parado ali Esperando pra partir Rio Doce chegando hein E daqui a pouco Passar um Rio Doce aí Indo pro Rio de Janeiro Falou Olha aí galerinha Horário de 7 e meia Alô irmão Vai com Deus Azulão 6-20-15 Rio de Janeiro te espera Só na setinha lá ó Obrigado varão Deus te abençoe aí Vai galerinha Mil e um Chegou de Campos dos Guaitacazes Rio de Janeiro Neo Bus Falou irmão É Atravessando a BR Vai pro ponto de apoio da Águia Branca É isso aí ó Irmandade entre as empresas Isso é bom também Já tem um mil e um parado ali 108 RJ 108 1124 Tá chegando Aquele neobus lá Isso aí É